A história conta que Orum tinha dois filhos, Obatalá e Odudua. Ele encarregou Obatalá, o senhor do pano branco, de criar o mundo e entregou ao Obatalá o saco da criação. Obatalá consultou o conselheiro Orum Milá, que orientou a fazer uma oferenda para ter sucesso na missão de criar o mundo. Obatalá não levou a sério esse conselho de Orum Milá e não fez a oferenda, que envolvia búzios, correntes e alguns animais. Odudua, o irmão de Obatalá, estava observando tudo e fez a oferenda que Orum Milá orientou o irmão a realizar. Enquanto isso, Obatalá saiu para criar o mundo. Ele chegou na fronteira do além, que é domínio de Exu, o guardião do além. Como ele não fez as oferendas nesse lugar, como estava previsto, Exu ficou muito chateado. Para se vingar, ele deixou Obatalá com muita sede durante sua caminhada. Obatalá resolveu então, com seu cajado, abrir um orifício no tronco do Dendezeiro, onde jorrou vinho em abundância. Obatalá bebeu deste vinho, se embriagou e acabou dormindo. Odudua, o irmão, pegou de Obatalá o saco da criação, voltou para Orum Milá e contou a história de que o irmão tinha falhado na missão de criar o mundo. Orum autorizou que Odudua criasse o mundo no lugar do irmão. Odudua, então, pegou as oferendas. Entre elas, búzios, correntes, uma galinha com pés de cinco dedos, um pombo e um camaleão. Com as correntes, Odudua desceu até a superfície de Okun, o mar. Abriu o saco da criação e deixou cair um punhado de terra. A galinha voou sobre o barro e espalhou na superfície da água. Odudua exclamou, E lê em fé! Que quer dizer, a terra se expande. E criou o mundo. Quando Obatalá acordou dessa embriaguez, ele tomou conhecimento do que aconteceu. Voltou para Olorum e ele disse que o mundo já estava criado. Como castigo, Olorum proibiu que Obatalá bebesse o vinho de palma, o vinho do Dendê. É por isso que os filhos dos chamados orixás funfuns têm restrições alimentares com Dendê. Para os baianos, o fruto tem uma importância muito grande, uma riqueza, um valor que atravessa a questão utilitária e atinge a esfera do simbólico, um ingrediente constituinte da identidade solteira politana. Legenda por Sônia Ruberti